Casas, pontes e até estradas irão ser construídas com os resíduos deixados pela lava do vulcão Cumbri-Bierra. Um mês depois do fim da erupção, há uma luz ao fundo do túnel. Depois da tempestade, vem a bonança, diz o ditado popular, e a máxima pode ser aplicada ao cenário que se vive em La Palma, nas Canárias. A mais longa erupção vulcânica registada na ilha deixou vários moradores sem casa e inundou a região de cinzas. Agora, os trabalhos de limpeza decorrem com condicionantes, porém os resíduos deixados podem contribuir para o conceito de economia circular. Desde que o vulcão cessou a atividade, no dia de Natal, centenas de operacionais lutam para abrir caminho nas estradas que continuam cortadas pela acumulação de cinzas. Às vezes é preciso viajar durante duas horas para se conseguir chegar a zonas separadas por poucos quilómetros, refere ao JTN Javier Javera, engenheiro do Departamento de Obras Públicas das Canárias. Obrigado. 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 Obrigado.